Há evidências de que a inflamação pode desempenhar um papel importante na fisiopatologia do transtorno depressivo maior. Estudos clínicos demonstraram que pacientes deprimidos têm concentrações significativamente mais altas de vários marcadores inflamatórios, incluindo as citocinas pró-inflamatórias interleucina 6, interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa. Pacientes com transtorno depressivo maior também possuem concentrações mais altas de proteína C reativa, que é sintetizada pelo fígado em resposta a citocinas pró-inflamatórias. Além disso, tanto as citocinas quanto os indutores de citocinas podem causar sintomas de depressão. Por exemplo, até 50% dos pacientes que recebem terapia crônica com o interferon desenvolvem sintomas consistentes com depressão idiopática. Alterações nos marcadores inflamatórios também foram associados ao tratamento com antidepressivos. Marcadores inflamatórios aumentados tanto no início como durante o tratamento correlacionam-se com uma resposta fraca, enquanto marcadores inflamatórios reduzidos durante o tratamento correlacionam-se com uma boa resposta. O papel potencial da inflamação na depressão não é inesperado. Uma vez que as citocinas interagem com múltiplos sistemas relevantes para a depressão, em particular, como mostrado nas seguintes animações, as citocinas afetam a síntese de neurotransmissores, a neuroplasticidade, a neurogênese e a função neuroendócrina. As citocinas podem influenciar os níveis de serotonina que estão alterados na depressão. Normalmente, o triptofano é convertido pela enzima triptofano-hidroxilase em 5-hidroxitriptofano, que é então convertido pela enzima aromática aminoácido descarboxilase e produz serotonina. Alternativamente, o triptofano pode ser decomposto pela enzima indolamina 2,3-dioxigenase ou IDO, resultando em quinurenina, que então é convertida em agonista de NMDA chamado ácido quinolínico. As citocinas como a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa e o interferon gama podem ativar a IDO. Assim, quando os níveis dessas citocinas estão elevados, a ativação aumentada de IDO pode levar a uma depressão de triptofano com uma diminuição correspondente na síntese de serotonina. Além disso, o aumento da ativação do IDO levaria ao aumento da síntese do ácido quinolínico. De fato, supõe-se que a atividade excessiva de glutamato seja um fator subjacente da depressão. As citocinas também podem influenciar nos níveis de dopamina e noradrenalina. A tetra-hidrobiopterina, ou BH4, é um cofator enzimático importante para a tirosina hidroxilase, que converte a tirosina em dopamina, e é a enzima limitante na síntese de dopamina. A dopamina, por sua vez, é um precursor da síntese de noradrenalina. A BH4 também é necessária para a síntese de óxido nítrico. O interferon alfa aumenta a síntese de óxido nítrico, provavelmente aumentando a atividade da enzima óxido nítrico sintase. Assim, quando os níveis de interferon alfa estão aumentados, o aumento da ativação da óxido nítrico sintase pode levar à depleção de BH4, e, por sua vez, reduzir a síntese de dopamina e noradrenalina. A atividade inflamatória prolongada está associada à redução do suporte neurotrófico e à redução da neurogênese, ambas observadas no transtorno depressivo maior. Em particular, a interleucina 6 é antineurogênica e o fator de necrose tumoral alfa é antiproliferativo. Além disso, essas citocinas podem indiretamente reduzir o suporte neurotrófico através de seus efeitos na síntese de neurotransmissores. Isto é, monoaminas como a serotonina podem desencadear cascatas que levam à produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. O BDNF é importante para sinaptogênese, neuroplasticidade, sobrevivência celular e neurogênese. Se os níveis de monoaminas estiverem esgotados devido a níveis elevados de citocinas, então os níveis de BDNF podem diminuir. As citocinas também afetam a função neuroendócrina. A principal resposta neuroendócrina ao estresse ocorre quando a amígdala ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ou eixo HPA. Em situações de estresse agudo, o neuropeptídeo hormônio liberador de corticotropina, ou CRH, é liberado do hipotálamo e do hipocampo. O CRH estimula a glândula hipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH, que por sua vez causa a liberação de glicocorticoide, o cortisol em seres humanos, da glândula adrenal. Os glicocorticoides ligam-se a receptores em todo o corpo e no cérebro para iniciar as respostas necessárias para lidar com o estressor. Além disso, os glicocorticoides ligam-se a receptores no hipotálamo-hipófise e hipocampo. Essa ligação leva à inibição da liberação de CRH e cessa a resposta ao estresse. O estresse também ativa a liberação de citocinas pró-inflamatórias, incluindo a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. A presença dessas citocinas no hipotálamo e na glândula hipófise pode causar aumento do CRH, aumento do ACTH, aumento dos glicocorticoides e alteração na expressão de receptores de glicocorticoides. Todas essas alterações no eixo HPA são vistas na depressão maior. Existe uma relação clara entre inflamação e depressão, e vários potenciais biomarcadores inflamatórios foram identificados tanto para os sintomas depressivos como para a resposta ao tratamento. No entanto, nenhum biomarcador único tem valor preditivo. Um resultado mais prático da hipótese da inflamação da depressão pode estar na investigação de novas estratégias de tratamento anti-inflamatório para o transtorno depressivo maior. Isto pode incluir o direcionamento de citocinas e vias de sinalização de citocinas, a síntese de monaminas, a via da BH4, o glutamato, estresse oxidativo ou ainda outras estratégias. Legenda Adriana Zanotto